Mas pelo menos esta vez não tive beijinhos. Pronto, agora já podem começar, ok? Eu estou em pânico, em pânico, em pânico, em pânico. Então, pronto, ok. Eu coronavírus, esgotaram as máscaras na farmácia, tive que arranjar um guardanapo da minha sogra para pôr na cara e no meio disto tudo, no meio disto tudo, senhora advogada, ainda me falam em cinquantena ou quarentena ou trintentena. Cinquantena. O que é que é isto, a quarentena? Quarentena, quarentena. É verdade, olha. Você deve querer saber como é que se aplica e quem é que pode aplicar, não é? Explique-me tudo. Você não sabe. Eu estou em pânico. Quarentena, ok. Quarentena, sabe, que é um confinamento, digamos assim, da pessoa. Nós temos uma lei, que é a Lei 81 de 2009, que instituiu o Sistema de Vigilância em Saúde Pública. E nessa lei estipula-se que um membro do governo responsável pela saúde, no caso a nossa Ministra da Saúde, pode tomar medidas de exceção que sejam indispensáveis em caso de emergência em saúde pública. E que essas medidas podem incluir a tal separação de pessoas que não estejam doentes e que tenham sido expostos, de forma a evitar a eventual disseminação da infecção ou contaminação. É isto que a nossa lei nos diz. Mas também nos diz que estas medidas têm que ser aplicadas, além de, com critérios de proporcionalidade, têm que ser aplicadas nos termos da nossa Constituição da República. Pois, nós temos uma Constituição, não é verdade? Temos uma Constituição. Ninguém pode ser privado, assim, sem mais nem menos, do seu direito à liberdade. É isso que nos diz a nossa Constituição, que nós todos temos direito à liberdade e à segurança. Ou seja, nós não podemos ser privados da nossa liberdade a não ser por uma sentença judicial ou por aplicação de uma medida de segurança. Aplicação essa que também tem que ser por um juiz. Isso é tudo muito bonito, isso é tudo muito engraçado, isso é tudo muito giro isto, isto, isto é tudo muito engraçado. Só que eu estou em pânico. Estou em pânico. Porque é assim, eu estou a trabalhar, eu estou numa fábrica, eu quero me ter baixa, eu posso ou não posso me ter baixa, eu quero sair daqui. Não, 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 não. Olha, entretanto, o Governo publicou um despacho muito recentemente, esta semana, mediante o qual equipa, ou seja, baixa só pode ser por indicação médica, neste caso, pelas autoridades de saúde. Mas importa dar nota disto, de que o Governo publicou esta semana um despacho mediante o qual se equipar aos casos de trabalhadores que tenham de se ausentar no posto de trabalho em razão não de uma doença, não da doença em si, porque aí vão para o hospital, não é? Mas de um confinamento determinado pelas autoridades de saúde. E isso equipara-se a uma baixa médica por internamento. Ou seja, é uma falta justificada e não se perde o direito à retribuição. Ou seja, há lugar a pagamento do subsídio pela Segurança Social. E a grande novidade aqui é que se conta... Oi? É que se conta, não a partir do terceiro dia, como é o sistema normal, mas logo a partir do dia em que a medida de confinamento é tomada. E isto aplica-se. Estou tramado, estou tramado. Então, mas porquê? Porque eu trabalho no setor privado. Eu estou tramado. Não, não, mas ouça. Entretanto, também saiu outro despacho que também aplica tanto à função pública como ao setor privado estas medidas. Ou seja, estas regras vão se aplicar ao setor privado e é um procedimento idêntico ao da baixa médica. A questão aqui é que as autoridades de saúde pública têm sempre que preencher um formulário a certificar que os trabalhadores devem ficar em casa em caso de isolamento profilático, é como se chama. É que isto pode parecer um bocadinho esquisito, este o meu pânico, mas eu não estou em pânico só por mim. Estou em pânico por mim, pelos meus filhos. Cada vez mais soube falar das escolas encerradas. As escolas encerram e eu. O que é que eu faço? Pois, lá está. Mas também, se tiver que ficar em casa, se tiver filhos menores a seu cargo e se tiver que ficar em casa, também vai ser considerado como assistência à família e aí segue o regime normal do regime de assistência à família. Depois do outro dia, se cá, poderemos falar sobre isso. Não é que, por exemplo, o meu patrão é impecável. É o Amilcar. Um abraço ao Amilcar. Grande Amilcar. É o único que me acalma o pânico. Eu sei que ele quer fazer alguma coisa pelas pessoas, mas como patrão pode fazer alguma coisa? Pode, pode. É assim. Se, entretanto, não houver nenhuma medida determinada pelas autoridades de saúde, o que um patrão mais preocupado, digamos assim, pode fazer é, entretanto, dispensar de comparência os seus trabalhadores. E aí eles também não vão perder a retribuição. E é só isso que pode fazer? É porque fala-se tanto em prevenção? É prevenção? Não. A Direção-Geral de Saúde também tem emitido várias orientações e recomendações, aliás, para o setor público é mesmo obrigatório, que recomendo aos empregadores a preverem em cada local de trabalho planos de contingência para lidar com os suspeitos de infecção pelo Covid-19. E esses planos têm agora que ser divulgados junto do pessoal e incluir uma definição de uma área de isolamento. Pelo menos isto, todos os empregadores devem no momento ter. Sabe o que é que eu vou fazer? Diga. Vou para Cascais. Sabe porquê? Porquê? Porque eles só dão um beijo e a probabilidade é menor. Agora não devemos dar beijinhos a ninguém mesmo. Não, fica descansado, Francisco, que uma área de isolamento aqui na rádio está garantida só para ti. Para o Sr. Augusto. Para o Sr. Augusto. Exatamente. Portanto, fique descansado. Se não estás sem onfm.pt, vais depois ter a oportunidade de ver o podcast deste Já que és advogada de hoje com Rita Correia dos Santos e Taberna Caviar com o Sr. Américo, era isso? Augusto. 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 Pânico. Sra. Augusto, pânico. Augusto, em pânico. Exatamente, ele continua em pânico. Ok? Fiquem por aí. Boa tarde. Faltam 20 para as 7. Faltam 20 para as 7. Tchau!